E eu sei, sei bem É fé, ela é inabalável Muito desnante pra você alcançar E eu sei, sei bem Lembrando a tocar no rasante Empilho minhas notas dentro do Mustang Pousa no estilo da bandida Não se ofende Black, chique, é checkmate Traz a bote pro meu back Tô forgando forte, portando os malote Rolando de iate com a penhas bem Sempre avançada, subiu o voucher Não brisa em maloca, que passa de bens Sonhos e metas que eu vou cumprindo Baby pro recorte, que quer me atrasar? Família tá bem, minha banca rendendo Meu brilho incomoda, mas vai se tentar Sonhos e metas que eu vou cumprindo Baby pro recorte, que quer me atrasar? Família tá bem, minha banca rendendo Meu brilho incomoda, mas vai se tentar Eu sei, sei bem Minha fé é inabalável, muito distante Pra você alcançar Eu sei, sei bem Obrigada, tocando o rasante Empilho minhas notas dentro do Mustang Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? Minha fé é inabalável Minha fé é inabalável, mau Seente, pulücks, Scroll Sur상이 Minha fé é inabalável, muito distante reparação pando